e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade lordes mobile e nós vamos fazer esse desafio limitado da boneca bruxa ou bruxa boneca sei lá ou witch doll e nós vamos fazer o seguinte o desafio de número 3 e vamos lá vai ser o pra pouco então vai ser esse dragões a combination daqui vai ser a rainha da neve esse cara aqui o seu nome e a cadê perseguidora eu vou tentar no modo automático então eu vou clicar aqui no nesse aqui e vamos só acompanhar se as coisas dão certo vai chegar umas horas que dá vontade de interferir né mas vamos lá né acho que vai dar certo no modo automático vamos confiar confia ttp ou tá morrendo tá morrendo a caracol recupera 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 aí e agora vai ser o veredito aí o ferro 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 cara morreu como assim o ué será que eu tô na minha secundária deu de primeira no modo automático vai de novo vai de novo que dá a minha na secundária deu né então eu sempre dou uma testada antes de e de ver se a combinação da da certo ou não né a rainha das neves ela tinha que morrer né velho o opa 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 eu vou deixar aqui no o automático né que eu esqueci de dizer tá aí se não der no modo automático eu vou tentando o modo manual na mesma combinação né eu não sei ou talvez eu troque a perseguidora pela prima dona não sei nossa perseguidora é forte também vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá gente não então não só não 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 são não 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 Ah não, paralisa ele vai, isso, ae, 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 isso, 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 freeze, isso, isso, aí paralisa, oh, tá dando, tá dando certo, tá dando certo, acho que vai dar certo aí, segunda. Nossa, velho, não, 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 não deixei, ae, foi na segunda, foi na segunda no modo automático usando este combination, né, mas vou te falar que deu vontade de dar uma trocada na perseguidora e colocar talvez a prima dona, né, mas deu certo, né, então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like ou dislike, comente e compartilha, e se inscreva no canal, valeu!